Vamos começar mais um dia de oração, sempre colocando a Deus em primeiro lugar, pondo Ele sempre em nossa frente, para onde quer que nós vamos, Ele possa estar na nossa frente, a qualquer um que nós encontramos, qualquer coisa, qualquer especial que possa estar nos prejudicando, ou que possa nos prejudicar, mas Ele é todo poderoso e Ele vai estar sempre em nossa frente. E hoje vamos conversar com a nossa mãe mais querida, a mãe mais bela do Brasil, que é a nossa mãe aparecida, que ajuda todo mundo, todos os brasileiros e o mundo inteiro, que todos somos irmãos, sempre agradecendo ela, pedindo ela, e hoje eu quero pedir para as crianças e para os idosos, para todos os idosos que estão no asilo, em todos os lugares que estão em casa, que é a nossa senhora de abençoar os idosos e as crianças, e agradecê-la também por tantas glórias, tanto milagre, que todos que vai até ela, por ela nunca foi abandonado, ela sempre o atendeu a todos. Então, a nossa senhora, eu agradeço por todos os milagres, e por tudo, minha mãe querida, a mais bela das mães. Obrigada, minha mãe, obrigada, meu Pai do céu, a Jesus Cristo, que derramou a sua sangue na cruz por nós. Obrigada a todos.